Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como mudar a foto sua na Netflix no celular. Então, se entrar na Netflix, né, como sempre, tem que entrar na Netflix. Então, foi isso que eu coloquei. Então, eu vou ensinar pra vocês. A gente vem aqui naquele lápis. Ó, você vem nesse lápis aqui. Aqui, ó. Nesse lápis aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse lápis aqui em cima. Aqui em cima, né, galera? Ali em cima. Daí, você pode escolher qualquer foto. Você pode, você aperta em um desses aqui, ó. No lápis. Daí, você aperta aqui, ó. Ó, ó. Tem esse lápis aqui também. Daí, você vem aqui no lápisinho. Daí, você pode escolher qualquer foto. Aqui tem várias fotos. Ou tá sem querer bater uma foto. Então, eu não vou colocar nenhuma foto. Mas, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Coloca em todas. Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal do Raimundo Gamer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.